Aliar a tecnologia ao comércio, oferecer novidades e facilidades na hora da compra. É cada vez mais comum os consumidores estarem conectados e as lojas estão de olho nesse público-alvo. A criação da internet trouxe diversas mudanças sociais, mudanças de conceitos, paradigmas e de práticas também. E no mundo dos negócios não foi diferente. Como será que as empresas têm se readaptado a essas novas tecnologias e como será que os clientes também têm entrado nessa onda? A gente vai descobrir tudo agora. Em um mundo cada vez mais conectado, não é possível pensar um modelo de negócio anulando as novas tecnologias que permeiam o dia a dia das pessoas. O ambiente virtual é uma realidade pulsante e é lá onde as pessoas se encontram. Nós estamos realmente, eu acho que a humanidade inteira passa por uma grande transformação. Esse ano nós temos aí o marco de 50 anos do advento da internet. E a internet realmente ela modificou todas as relações. Sejam as relações entre as pessoas ou as relações entre pessoas e empresas e entre empresas. Essas mudanças elas ocorrem porque a internet e principalmente atualmente através do telefone celular, do mobile, as pessoas vão tendo cada vez mais conectividade, acesso à informação, elas vão conseguindo realmente ter uma relação muito mais ampla e um poder muito mais forte do que tinham antes enquanto, inclusive consumidores. Esse novo tempo, chamado Marketing 4.0, tem se mostrado um desafio para as empresas tradicionais e também para aquelas que surgem agora no mercado. Não importa o segmento, todo negócio vem sentindo a necessidade de se reinventar. Este shopping de Fortaleza faz parte de uma rede que começou a perceber isso há dois anos. Eles se uniram à tecnologia para trazer o cliente para mais próximo do empreendimento. Criaram um aplicativo que oferece serviços diversos, inclusive cadastro para recrutamento de novos profissionais. Isso fideliza o cliente. Então hoje ele entende que quando ele recebe uma ação, uma promoção, uma liquidação via redes digitais ou no mall, dentro do shopping, ou no e-mail marketing da nossa base de clientes, que são essas pessoas que fazem esses cadastros, ele entende que isso vai direcionar para o aplicativo e ele já sabe o caminho e que benefícios ele vai conseguir dali. Quais são as vantagens que ele tem em estar dentro dessas plataformas. Então de fato é um diferencial. E a gente fala muito em relevância exatamente porque a gente precisa fazer esse consumidor perceber a importância de ter o aplicativo e como ele está conectado ao shopping de forma positiva através desse aplicativo. Já esta outra rede de supermercados foi a primeira de Fortaleza a instalar tótens de autoatendimento. O objetivo é dar mais agilidade e praticidade na hora de passar as compras. A ideia foi aderida com sucesso. Eu creio que a praticidade é viável para todo mundo. Hoje em dia a gente corre muito, todo mundo é muito atarefado. Então quanto mais prático, melhor. Quando a gente trata do nosso cliente, do perfil do nosso cliente, é um desafio ainda maior porque o cliente busca coisas novas. O nosso cliente tem muito perfil de inovação. Então a gente tem que ter esse papel de ir atrás de novidades, de inovações, para que a gente atenda bem as expectativas do cliente, sem que ele às vezes nem espere por elas ainda. Mas que a gente vai provocar algum tipo de necessidade nele, sem ele saber que ainda precisa disso. E pode até parecer que essas iniciativas causem a impressão de um serviço impessoal, onde a empresa não se relaciona mais diretamente com o cliente. Mas segundo a analista de marketing da faculdade CDL, mesmo com o advento das novas tecnologias, a relação comercial ainda precisa de afetividade. Independente de ser virtual ou físico, aquela marca tem que ser vista como algo único. Então os propósitos para os quais ela se propõe a entregar, e aí a gente vai além do que é entregar valor em relação ao produto, algo extremamente falado, mas ela vai em relação ao que ela defende. Eu defendo, por exemplo, sustentabilidade? Eu defendo o respeito às diferenças? Eu preciso ir mais além do que o que o meu produto oferece? Então as conexões afetivas, elas acontecem hoje por conta desses propósitos, por conta dessas defesas em prol de determinadas causas. A gente foi conhecer um espaço em Fortaleza que reúne empreendedores que pretendem entender melhor esse novo momento do comércio. E é pensando exatamente nesses novos modelos de negócios adaptados às novas tecnologias que aqui na cidade estão surgindo espaços como este, o Senac Reference, que tem o intuito de formar um verdadeiro hub do comércio, onde as ideias vão surgir melhor e Fortaleza deve se tornar um verdadeiro celeiro de novas possibilidades no ramo do empreendedorismo. O consultor do Senac acredita que antes de se aventurar no mercado de trabalho é preciso estar bem consciente do que se quer fazer e de quem você pretende ter como cliente. Uma dica para quem está começando uma empresa agora e uma dica para quem já tem uma empresa tradicional, como se colocar no mercado hoje? Uma dica é sempre pesquisar. Nós temos o nosso IPDC, que é o nosso Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. O nosso perfil, logicamente, as gerações hoje pensam diferente, elas se comportam diferente. Então, pesquisar, eu diria que é fundamental, tanto para a empresa que nasceu um pouquinho antes, quanto para a nova startup que está se lançando nesse mercado. E eu diria também que ouvir o cliente. E não só pesquisar, mas também ouvir o seu cliente. Então, toda essa dinâmica hoje é fundamental para que a empresa tenha sucesso e seja longeva naquele segmento que ela escolheu para atuar. Lembrando que se você quiser participar do nosso jornal com sugestões de pautas enviando vídeos, é só anotar o nosso WhatsApp, 984-39-5005. Eu vou ficando por aqui. Chegou a hora do Trembala com as notícias do futebol. Outras informações, Jornal da Cultura, primeira edição, uma da tarde. Ainda, Jornal da TVC, seis e meia da noite. Móte, parte para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau, tchau.